Oi gente, aqui pra falar pra vocês sobre as novidades da repara o dia de hoje. Primeiramente, né gente, antes de falar do meu look de hoje, hoje é dia internacional do lupus, né gente? Eu sou portadora desde o dia 20 de novembro de 2019. Quando eu descobri foi um baque, até porque eu escondi minha doença por 3 anos, foi revelado no ano passado pra vocês. Mas hoje eu tenho orgulho de ser uma vencedora, né gente? De estar em tratamento, né? Agradecer minha doutora Priscila e toda minha família e a Deus por ter me dado oportunidade de estar viva, continuar e lutar, né gente? Lutar pela saúde, que é o que mais importa. Então, né gente? Compartilhar com vocês o meu look de hoje, primeiramente. Estou aqui com essa blusa, né gente? Que eu fiz especialmente, né gente, do lupus. Essa montagem que eu fiz aqui ficou muito legal, né ó? É meu rosto, juntamente com o lobo. Eu quem fiz toda essa montagem. Quem que estampou a camiseta pra mim foi a RJ Personalizados, da Bel Baia. Ficou demais, né gente? Ficou demais. Coloquei uma borboleta, o lobinho, aqui o símbolo do lupus. Lá atrás tem uma montagem minha, deu de agora, com azul de borboleta. E do outro lado, eu na época no hospital, quando vivi tudo aquilo, né gente? E aqui falando, né, um pouco sobre, né, o less. Então, né gente? Resolvi fazer esse especial mesmo, porque muitas pessoas... É meio leiga no assunto, até eu sou um pouco, confesso, né? Porque eu evito um pouco. Mas é importante, né gente? É importante a gente falar sobre, viver sobre e participar da vida da gente, né gente? Ser a gente. E eu tento ser o máximo transparente pra vocês. Eu não gosto de esconder nada de vocês. E a rede social, ela é feita não só de mentiras, mas de verdades também. E essa é uma verdade minha, né gente? Que eu convivo com ela naturalmente. E tô aqui pra que deve é, né gente? Nada me impede de sonhar, né? Nem o lupus. Então, né gente? Essa blusa aqui que eu já falei pra vocês. Estou aqui com essa leg que comprei na PagMenos. Essa sandália preta. E aí do vizinho meu. Esmalte, né gente? Stranger, thanks. Amei esse esmalte do Impala, né gente? Especial da Netflix. Boné do pensamento. Uma cor bem vintage, né? Adorei a azulzinha, né? Então, né gente? Estou aqui com esse make-up lindo que eu fiz, né gente? Olha só, roxo com um pouco de glitter delineado marcado. Do rímel marcado. E batom roxo, né? Roxo porque... Mais roxo, né gente? Mais roxo também. Pra categorizar aí o lupus, né gente? Então, né gente? Compartilhar com vocês também. Né? Que eu estou aqui com esse bracelete. Esse bracelete roxo aqui. Eu ganhei de uma irmã minha, né? E estou aqui com esse anel. Esse anel aqui de lobinho também, né? E... Esse brinco aqui. R, né gente? R de Renata, meu nome, obviamente. E esse colar de borboletinhas. Porque borboleta é do símbolo também, né gente? De lupus e tudo mais, né? Olha só que bonita essa camiseta. Como é que ficou, né gente? Eu amei demais. Olha só. Tá linda, 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 né? Demais, demais. Então, né gente? Pra falar pra vocês sobre as novidades da Rê para o dia de hoje. Primeiramente, uma reflexão para o dia de hoje, né gente? Vamos assumir quem que a gente é de verdade. Não vamos esconder nada debaixo do tapete. Isso faz muito mal. Acredite, experiência própria, né gente? Quanto mais libertação, melhor pra alma, pro coração, né? Então, né gente? Falar pra vocês, né gente? Hoje tá um dia agradável até, né? Amanheceu nublado, mas tá saindo solzinha agora. Hoje é o dia do lupus, né gente? Então, eu fiz os vídeos especialmente pra vocês. Ontem tivemos a triste notícia que Rita ali faleceu também, né gente? Então, vão curtir algumas músicas dela também, se der tempo. E hoje de novidades, tem que guardar roupa. Hoje eu tenho que ir depois. Daqui a pouco eu tenho que rezar também. Hoje eu tenho que fazer a comida, né gente? Que vai ser peixe, se eu não me engano. Hoje também... O que mais temos de novidades, né gente? Aí são tantas coisas, peraí. Hoje tem que assistir também Sandman. Eu estou pensando agora, né gente? Stranger Things. Eu amo demais. Eu vou ter que fazer episódios puxados, né gente? Duplos. Ou seja, eu assisto toda terça-feira episódios inéditos. Mas a segunda eu revejo o anterior. Só que um pouquinho mais cedo. Eu vou fazer assim. Porque eu sou muito fã, né gente? Stranger Things. Eu tenho vontade de assistir tudo à hora, todo dia. Só não assisto tudo dia, porque eu gosto de ter essa ansiedade pela próxima semana, né? E tudo mais. Mas eu amo demais, demais a conta, gente. Vocês não têm noção. E ontem o capítulo estava demais também. Eu fiz aí pra vocês. O penúltimo capítulo da segunda temporada. Eu fiz aí pra vocês um resuminho. Então, né gente? Hoje também é... O que mais temos, né? Eu falei pra vocês que eu tenho guarda-roupa e tudo mais. Vi e provei do dia de ontem, né gente? Vi uma entrevista. É uma entrevista sobre chips, né? Da série Stranger Things. Perguntando, né? Para os atores, né? O que eles chipavam mais e tudo mais. E também vi Taylor Swift. You'll never ever get back together. Bastante interessante esse clipe também, né gente? Que ela tá de pijama, depois ela troca de roupa. E daí vai sendo uma loucura que só os bailarinos, todos... Os músicos dela, todos fantasiados de animais. E... Até um pouco rouca de tanto falar, falar, falar. E daí também, né gente? Ouvir outro clipe de Echira, que ele vai descendo assim na terra. E daí vai parar no mar. Uma música muito bonita, né gente? Falando em Echira, tá cantando demais aquela música. E ela é demais também, né gente? Então, né gente? Eu acho que é só isso. Os novidades até repara o dia de hoje. E é isso.